Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, estou trazendo para vocês uma receita maravilhosa, fácil e famosa, viu? É a receitinha do Yakimeste. Nisso que é Yakimeste, Nisse? Gente, é simplesmente aquela receitinha de restaurante, de restaurante chinês, restaurante japonês. Yakimeste é nada mais, nada menos que arroz frito. Então meus amores, para essa receitinha maravilhosa, nós vamos fazer o que? Pegar os ingredientes, o que são nesse, aqui ó, 3 xícaras de arroz cozido, tá certo? 1 cenoura média, eu já dei uma cozida nela, cortada em cubinhos. Presunto em cubinhos, tenho aqui 3 ovos, 1 pouquinho de cebolinha. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de óleo de gergelim. Aqui eu tenho sal e pimenta do reino ralada na hora. Óleo para fritar. Gente, e como eu sou dessas, eu vou colocar também queijo em cubinhos. Esse queijo, eu estou colocando porque eu quero, não faz parte da receita original, tá bom? Mas eu amo queijo e eu acho que combina e o prato é meu e acabou, eu vou colocar. Tá bom meus amores? Então vem comigo fazer essa delícia. Tá gostando? Já vai deixando aí aquele likeão para ajudar a amiguinha aqui, tá bom? Comenta e compartilha essa delícia com quem você ama. Vem comigo. Aqui meus amores, continuando, panelinha quentinha, coloca o óleo, deixa ele dar uma esquentada, colocar aqui o presunto para dar uma fritada. Gente, o nome já está dizendo, né? Arroz frito. Tudo aqui vai frito, tá certo? É nessa panelinha aqui que vai ser feito tudo. Cuidado aí, gente, quando for fazer na casa de vocês, que o presunto está aqui vivo, está voando, que é tudo pelado. E cuidado para não bater em vocês também aí. Colocar aqui a cenourinha. Continua voando. Dá uma fritadinha nessa cenoura também. Aqui meus amores, eu vou colocar o ovo, eu vou dar uma batidinha aqui, ó, rapidinha. Para desmanchar essas gemas. Uau! Aqui a gente vai puxando assim com carinho. Já vou colocar aqui o sal e a pimenta, espalhando bem. E antes que esse ovo, que ele fique totalmente durinho, a gente já coloca o arroz, tá certo? Caiu de vez, desculpa aí. Mexendo. O óleo de gengelim, gente, se vocês tiverem, é bom colocar, sabe? Porque ele dá uma levantada na receita. Tá muito gostoso. Colocar agora a nossa cebolinha. Que lindo, não tá, gente? Cebolinha. O óleo de gergelim. Um pouquinho mesmo, viu? É só uma colherzinha de sopa rasa, porque ele tem um gosto forte. Que lindo. Eu vou botar o meu queijo por último, porque eu sei que o queijo, ele vai dar aquela derretida, né? E vai ficar meio que fazendo aquela liga aqui no nosso arroz. Na realidade, como eu já falei para vocês, a receita original, ela acaba aqui, tá certo? Aqui você só precisa botar no prato e compartilhar. Mas, eu vou colocar um queijinho. Ó, como tá lindo. Pronto, agora é a invenção da Nisse. Vou tirar aqui. Já volto com vocês. De volta aqui, meus amores. Missão dada, missão cumprida. Está aqui o nosso Yak Mesh. Todo trabalhado na beleza. Suculento, cheiroso, gostoso. Então, meus amores, olha pra cá. Façam aí, gente, na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Incremente, como eu fiz com o queijo, né? Você coloca aí, a comida é sua. A panela é sua. Você faça o que você e sua família gostam, tá certo? Meus amores, eu gostaria de agradecer a vocês que eu estou chegando no 50k, tá certo? 50 mil inscritos. É verdade que nem todos chegam. Mas, eu quero agradecer grandemente a presença de vocês que são fiéis aqui ao canal da amiguinha Nisse, tá certo? A Denise Andrade. Nessas receitinhas aqui arrasando, elas só arrasam por causa de vocês, tá certo? Que eu faço com muito carinho, tá bom, gente? Gente, eu quero agradecer a cada um que são fiel aí. Beijo para todos. Eu não vou dizer o nome de um por um, não, porque senão eu vou ser injusta de não falar em outro, né? Então, todos, 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 sem exceção, Deus abençoe grandemente, tá certo? Muito obrigada pelo carinho. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Comenta, compartilha, deixa like. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais, tá certo? Um beijo, eu amo todos vocês. Moram no meu coração sem pagar aluguel. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau!